Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu amo, 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 que são máquinas. Eu quando entro nessas lojas de material de construção que vende essas coisas por mim, eu ficaria eternidade na parte de máquina, de ferramenta dessas coisas. Antes de mostrar, eu quero falar pra vocês, ontem eu fui na Ferreira Costa com a Aquiles e tava tendo uma demonstração das máquinas maquitas, umas máquinas com bateria, e a bateria ela usa em todas, então você pode ter 10 máquinas e uma só bateria e usar. Gente, eu fiquei lá encantada, de todo grupinho que tava olhando, só tinha eu e uma outra pessoa de mulher, duas apaixonadas por máquina, e eu fico assim, babando, fazendo perguntas, moço, e isso, moço, e aquilo? Quando a gente saiu de lá, eu falei pra Aquiles assim, bi, se eu fosse bem rica, eu ia chegar pra aquele moço e falar assim, moço, eu quero uma de cada dessas, e levar tudo pra casa, arrumar assim, ficar só olhando aquele monte de máquina. É muito bom, porque assim, primeiro tem que ter paixão, você tem que gostar, segundo, você tem que prestar atenção ao manual de instrução, usar a máquina pro destino que ela foi feita, porque existem algumas máquinas que elas são perigosas, então tem que ter bastante controle e consciência na hora que estiver usando. Das máquinas que eu vou mostrar aqui, eu só não vou mostrar uma, porque é bem grande, fica lá no fundo, que é uma serra elétrica de bancada, ela é a mais perigosa de todas. Nesse horário que eu vou usar, eu tenho concentração total no que eu estou fazendo, e concentração total em cuidado no manusear das coisas, porque num vacilo pode acontecer um acidente. Então, se você tem vontade de ter uma maquita, uma serra elétrica, sei lá, qualquer máquina que ofereça algum tipo de risco, só use se você tiver plena consciência que você sabe como funciona e como você deve usar, tá bom? Determinadas máquinas você tem que usar com concentração, com cuidado, com consciência do que está fazendo e não se distrair, porque os acidentes acontecem exatamente no momento da distração. Então, eu vou começar pela máquina mais simplesinha de todas, mas que eu amo, amo. Máquina de cola quente. Gente, quem não tem uma máquina dessa de cola quente em casa, precisa ter. Para pequenos conceitos, para um monte de coisa, é muito bom. Outra maquininha que eu vou mostrar e que eu acho que, independente de você gostar ou não de máquina, você deve ter, é uma parafusadeira sem fio. Essa parafusadeira, ela é da Black Decker, Black Decker, Black Decker. É assim que fala, né? E ela parafusa e desparafusa. É esse interruptor que define se ela vai parafusar ou desparafusar. Ela é carregável e o punho dela é móvel. Ele aperta esse botão aqui, ó. Para carregar, ele precisa estar assim e carrega por aqui. Ela é muito prática. Eu quero comprar outra, porque essa eu acho ela meio fraquinha. Mesmo sendo fraquinha, ela me atende muito bem na hora que eu vou montar e desmontar móveis, na hora que eu vou fazer qualquer coisa. Então, gente, existe vários preços. Existem maquininhas assim de R$99,00. Então, eu recomendo que se você gosta de algum tipo de trabalho manual, tenha uma maquininha dessa. Tem as mais caras também, que eu estou doida para comprar uma, tá? Umas mais potentes. Mas essa aqui atende perfeitamente. Mas essa máquina, por ela ser para bateria e ter uma potência baixa, Às vezes, se você quer colocar um parafuso numa, por exemplo, maçaranduba, ela não consegue. Ela falha na hora de parafusar. Para isso, eu tenho esta aqui. Ela também é Black Decker. Eu adoro. O ruim dela é que ela é muito pesada. Ela é com fio, mas ela parafusa tudo. A gente coloca o bico parafusador aqui, igual como se fosse botar uma broca. E firma bem e aperta. E ela parafusa qualquer coisa. Ela também é parafusadeira. Ela parafusa e desparafusa. E o que define é esse botãozinho aqui. Para cá, para parafusar. Para cá, para desparafusar. E ela também tem seletor de potência aqui. Eu coloco se eu quero ela bem rápida ou mais devagar. Além da parafusadeira, eu tenho furadeira. E isso é outra coisa que toda pessoa deve ter em casa. Uma furadeira. Gente, porque para furar e colocar a coisa na parede... Para colocar a coisa na parede, prego nem sempre funciona. Às vezes você precisa de uma coisa com mais segurança. Então, eu tenho a minha furadeira. Gente, eu acho... Acho que a Black Decker devia me mandar algumas máquinas de presente. Porque eu tenho muita, 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 muita máquina da marca deles. Eles já me mandaram uma vez um mixzinho de presente. E aí, Black Decker, manda alguma coisa bem legal aí para mim. Olha, que eu estou fazendo a maior propaganda de vocês aqui no meu vídeo. Sim, então eu tenho a furadeira. Ela é muito boa. Amo essa furadeira. Ela tem um martelo que é só mudar aqui. Que dá mais potência para ela. E você consegue furar as coisas que são bem duras. Então, é importante que você tenha... Vou mostrar. Essas brocas aqui, essas brocas amarelas, são brocas para metal. Essas brocas que elas têm o... Que elas têm o coisa assim, ó. São brocas para parede. E também existem as brocas para madeira. Cada broca, ela é específica para o uso. A broca de madeira, ela tem uma pontinha assim, ó. Para furar a madeira, tá? Nessa parte de furadeira, parafusadeira, desparafusadeira, eu vou mostrar para vocês a micro-retífica. A micro-retífica é da Dremel. A gente pode fazer uma infinidade de pequenos trabalhos. Aqui, por exemplo, eu estou com uma broquinha fininha que eu estava furando umas coisas. E ela é uma máquina de precisão. Essa minha, ela tem um pulso para você segurar e dar mais firmeza. Ela tem... Deixa eu ver as velocidades. Essa aqui tem 10 velocidades. E eu nunca sei olhar isso da potência. Mas aqui diz que ela foi fabricada no México. E a Dremel 3000 é aqui. E ela tem uma variedade enorme de acessórios. Eu uso muito para fazer pequenos acabamentos, pequenos cortes, pequenas coisas. Depois, eu vou passar para a parte de... Lixadeira. Vou mostrar para vocês as lixadeiras que eu tenho. Essa é uma lixadeira orbital. Ela é ótima para... Ela é ótima para... Ela é ótima para pequenos espaços. É... Com uma... Com uma... Folha de lixa, você faz quatro pedaços. É... E você coloca aqui, tá? Quem comprar isso tem um manual de instrução. Aqui atrás é um coletor de pó. Mas ele não coleta 100% do pó, tá? Ele faz muita sujeira normal. Lixadeira, eles fazem muita sujeira. Então, ela liga aqui. Ela tem trava. Coleta aqui. E você lixa. Ela fica assim, tremendo na hora de lixar, tá? Para pequenas áreas. É... Se usar em quina, esses negócios estraga a lixa muito rápido. Mas ela é muito boa para lixar áreas planas e pequenas. O que eu vou mostrar agora é a minha lixadeira de cinta. Ela é bem grande. Ela é assim. Ela é muito pesada. E ela é ideal para áreas grandes que precisam de uma potência maior de lixamento, tá? Ela aqui é encaixada. A lixa. Ela é chamada de... Ai... Ela é chamada de lixadeira de cinta, porque ela tem uma lixadeira assim, em formato de cinta mesmo, de cinto. E essa lixa, ela vai rodando e vai lixando. O que eu acho inconveniente dela é que essas cintas, elas soltam a emenda muito fácil. Então, a gente termina perdendo muita lixa. Essa aqui foi usada um pouquinho de nada e quebrou. Esse é o inconveniente que eu acho dela. Eu não recomendo muito ela. Eu acho que foi um dinheiro que eu gastei sem necessidade, porque a gente usa pouquíssimo. Ela é muito pesada. Não é fácil de manusear, tá? Ela precisa de braços fortes. A gente comprou, agora eu lembrei que a gente comprou pra lixar o pergolado, mas nem aqueles conseguem ficar com ela nessa posição pra lixar até em cima, porque ela é muito pesada. Então, para pequenos trabalhos, eu sugiro sempre a lixadeira orbital, que é bem melhor de trabalhar. Então, eu vou falar agora de serras, tá? Eu sempre tive dificuldade de cortar em ângulo na minha serra elétrica de bancada. É muito grande e, às vezes, eu queria cortar uma coisa pequenininha e ficava com medo de ângulo. Eu me perdi por causa da lâmina. Então, eu comprei pra mim isso. Uma cortadora com serrote. Eu tenho, acho que uns três ou quatro serrotes. Eu adoro também. E você coloca a madeira aqui dentro, que você quer cortar, porém, quer fazer uma moldura, você coloca aqui. E você escolhe o ângulo que você quer cortar. Ó. Corta de um lado, corta do outro. E ele corta reto também. Aqui o reto. E ele corta reto também. Não cheguei a usar ainda. Eu comprei isso aqui, principalmente, pra colocar o roda-forro do meu quarto, que a gente comprou. E nunca colocou, porque eu nunca conseguia cortar no ângulo certo. Aí, eu tenho a serra elétrica de bancada, que tá lá. E eu não vou mostrar, porque tá lá no fundo. Ela é muito grandona. E tenho a maquita. Essa maquita, a marca é maquita mesmo. Essa, isso aqui, ela é feita principalmente pra cortar piso, mas dá pra cortar vidro e dá pra cortar madeira. Eu nunca cortei piso com ela, nem vidro. Então, eu uso ela muito pra cortar madeira. O que dá o diferencial é a lâmina. Essa lâmina aqui é uma lâmina pra madeira. Agora, a maquita é uma máquina que você vê que a lâmina dela, ela fica exposta. Então, e ela é pesada. E maquita também, ela tem umas retrancas. O que é retranca? Você vai lá e, de repente, ela dá um baquezinho, como se não quisesse ir, e ela pode retornar. Então, na hora de usar uma maquita, você tem que ter muita firmeza e nunca manter ela muito pertinho assim de você. Eu sempre cerro ela numa distância maior, sempre segurando com as duas mãos e com total atenção e sem ir na... Eu nunca vou na potência máxima dela. Eu vou numa potência média, porque se ela der alguma retrancazinha, eu tenho controle de segurar, tá? Mas ela é muito útil, eu corto muita coisa com ela. Quilão! Minha serra tico-tico! É, eu tenho também uma serra de tico-tico, mas simplesmente ela sumiu. Já parei aqui um pouquinho a gravação e fui ali procurar e simplesmente não tô achando a minha serra, não sei onde tá. Tô agora seriamente preocupada com isso. Nem uso muito, mas ela não pode sumir. Bem, já que eu não achei, vamos passar para o próximo. Então, eu já falei das lixadeiras, já falei das serras, já falei das parafusadeiras, das lixadeiras. Eu tenho... vou mostrar isso aqui. Foi a Rose que me deu, também é da Black Deck. Isso é um soprador. E pra mim, que sou agoniadinha, que odeio esperar a camada de ademão de tinta secar pra dar outra ademão. Quando eu tô com muita pressa, eu uso isso aqui. E esse soprador, ele tem uma história muito interessante, porque... Que leu, olha o barulho aí! Esse soprador, ele tem uma história muito interessante, porque eu fui fazer um curso com a Karen Melo, quando ela morava em Salvador. E ela me deu o soprador dela pra eu secar. E aí, eu postei, né, que eu queria um soprador desse na minha vida. A Rose me chamou e falou, Margarete, eu tenho um soprador desse que só queimou o fusível. Como eu não sabia o que era que tinha acontecido na época, eu fui e comprei outro pra mim. Então, só precisa trocar, mas tá na maleta, novinho, tudo você quer. Gente, Rose, fofinha, tu nem sabe como tu me deixou feliz, gente. Porque as pessoas, às vezes, têm um desprendimento, que eu fico, assim, encantada. Então, ela me ofereceu, eu falei que queria, me ofereci pra pagar o frete, ela não deixou eu pagar o frete. E ela mandou pra mim. Eu não testei, nem liguei, porque como ela falou que o fusível estava queimado, eu fui direto na assistência técnica. Cheguei lá, falei pra moça, inclusive, contei a história pra moça que eu tinha ganho de presente e que eu queria trocar o fusível. Na verdade, não é fusível, é uma resistência que tem aqui dentro dela. Aí, ela fez minha fichinha, tudo. Falou, gente, que presentão que você ganhou, porque o negócio desse é caro. Eu falei, pois é, eu sei, você vê como as pessoas são. E comecei a bater papo lá com ela. E, quando leva na assistência, eles sempre ligam, né, pra saber o que é que tá acontecendo. Quando ela ligou, o negócio funcionando. Ela falou, mas tá funcionando. Eu falei, não. Ela me disse que não tá, tá queimado alguma coisa. Aí, ela ligou, testou, chamou o colega, mostrou. Ela falou, não, não tá quebrado, não tem nada queimado, tá funcionando. E aí, eu voltei pra casa pensando nisso, na energia maravilhosa de Rose. E que ela me deu um... E que ela me deu esse sobrador e que eu uso muito. E uso até hoje e não precisei trocar a resistência. Então, é... Obrigada, Rose. Você não tem noção como eu lembro de tu e como eu uso esse sobrador. E, olha, também é Black Deck. E a Aquiles achou a Tico-Tico. A Tico-Tico que eu tenho, ela é Skill. Ela, Tico-Tico, ela tem uma serrinha assim. E você pode fazer curvinhas. Ela é bem levezinha de manusear. Essa minha é bem antiga. Ela deve ter, sei lá, uns 10 anos ou mais. Eu não uso tanto ela assim, mas ela é importante para cortes curvos. E, para finalizar a nossa sessão de máquinas, eu vou mostrar pra vocês a mais sujinha de minhas máquinas. Que é a minha pistola de pintora. Ela é a Arplus de 350. Ela vem com isso e com isso. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o cano que liga aqui atrás. Mas eu vou deixar só, porque eu vou explicar umas coisas importantes. Vocês estão vendo o estado da minha... Da minha pistola. Isso quer dizer que essa é a máquina que eu mais uso. Aqui fica a tinta. E eu faço uma coisa que não é recomendado. Mas, eu faço. Eu, quando uso que sobra um pouco de tinta, eu deixo aqui. O recomendado é que você tire, lave, limpe os bicos. O que é que eu faço? Eu deixo o bico entupido. E deixo a tinta aqui pra eu usar numa outra oportunidade. Mas, aí, quando eu for usar, eu tiro, limpo tudo e uso. E não adianta isso aqui. Essa pistola, gente, eu já usei muito. Isso aqui é pra controlar a saída aberta ou mais fechada. Aqui atrás você controla o fluxo de tinta que vai chegar. E aqui é o gatilho. E eu uso muito, muito, muito. É uma coisa que, no início, você fica meio perdida. Você fica com raiva porque faz bolha, faz não sei o que. É só você aprender o jeito de manusear. Essa aqui é a Air Plus da Schutz. Gente, não sei como é que fala esse nome. Quilão! Como é que fala esse nome aqui? Chu-S-C-H-U-L-Z Essa é a máquina que mais eu recebo e-mail perguntando qual é a pistola que eu uso. Como é que fala Air Plus da Schutz? S-C-H-U-L-Z Como é que pronuncia isso? Air Plus... Chuz... 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 Então, Air Plus... Chuz... Air Plus... É... E eu amo. Ela vende uma assim, que ela não tem esse motorzinho. Eu acho que é de menos potência. E essa é a 350, né? Gosto muito. Uso muito. Tanto que vocês estão vendo o estado delas, né? E só pra finalizar com uma maquinazinha bem simplesinha, mas que é muito importante que você tenha em casa. Essa é... Não sei nem se isso é considerado máquina, se é considerado, acho que ferramenta, né? Tchum! Grampeador de tapeceiro. Gente! Isso aqui é muito importante pra renovar móveis, pra montar umas caixas. Eu uso pra um monte de coisa isso aqui. E tem duas. Então, é... Com elas, eu... Com elas, eu encerro a minha sessão de máquina. Então, quando alguém quiser me dar um presente... Gente, pode me dar qualquer coisa de ferramenta que eu adoro, adoro. Chave de fenda. Eu tenho um armário cheio de chave de fenda, chave de boca. Eu tenho tudo que é tipo de chave. Adoro parafuso, adoro arruela, adoro prego. Eu adoro dessas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer máquina, eu não sou expert, mas vou falar do meu conhecimento, pra que que eu uso. E vocês podem deixar as perguntas aí embaixo nos comentários. Quero falar também que eu só respondo aqui no YouTube perguntas. Não dá pra responder todos os comentários, mas eu leio todos e agradeço muito tudo que vocês comentam. Então, infelizmente, eu não consigo dar conta de responder comentário no blog, no YouTube, no Facebook. É muita rede social e eu gosto de tudo e não quero abrir mão de nenhuma. Então, eu peço desculpas porque, às vezes, eu não respondo comentário comum. Agora, se tiver pergunta... Margarete, e se isso? Margarete, onde você comprou? Margarete, qual a marca? Margarete, como que eu faço isso? Tenha certeza. Eu posso até demorar uns 3, 4 dias, mas eu respondo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, você clica aí embaixo no joinha. Porque eu amo joinha positiva, né? Se você não gostou, não clica, né? Não clica, não, no negativo. Não gostou porque tu não gostou, mas tá? Vai lá, dá um tchauzinho pra mim ou não faz nada, mas não clica no negativo. Clica só no positivo. Inscreva-se no canal, se você não tá inscrito. É muito simples. Você acessa youtube.com.br Margarete S. Santos ou clica aqui, se você estiver assistindo esse vídeo por alguma rede social ou pelo meu blog. Você clica aqui dentro do vídeo que vai aparecer o nome e o YouTube. Você clica lá, você vai pro meu canal pra se inscrever. E quero lembrar que agora eu estou com vídeos às segundas, quartas e sextas, todos os dias, às 8 horas da manhã. A postagem no blog sempre entra um pouquinho mais tarde. E se vocês tiverem sugestões de vídeos, pode colocar aí embaixo, que eu vou adorar fazer as coisas que vocês gostam. Um beijo bem grande pra vocês, bem grande, bem grande. E tchau, tchau. 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 Tchau.